Essa é a razão da simpatia do poder, sai do chão, simbara! Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval, eu tenho busco violão, eu sou flamente e uma nega chamada Tereza 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 Eu sou flamente e uma nega chamada Tereza